E aí, hoje a aula foi um saco! Vou aproveitar que minha mãe não tá em casa e vou acessar a internet. Tomara que ninguém ligue pra cá porque o telefone vai tá mudo, mané. Agora vambora de gameplay! Em 2002, foi lançado na Coreia o jogo chamado Gumball, e foi liberado para o resto do mundo em 2003. E chegando na América Latina, foi onde ele estreou com seu maior sucesso. Junto com Gumball, existiam outros jogos gigantes na época que meio que concorriam entre si. Como por exemplo, o clássico Grand Chase e o Ragnarok da Level Up. O Gumball havia sido comprado pela OnGame, que era uma empresa também que distribuía jogos de fora aqui no Brasil. E era meio que uma concorrente direta a Level Up Games. O Gumball não demorou muito pra poder pegar o povo. Era um jogo inspirado no clássico Worms. Que era um jogo incrível de minhoquinhas, que meio que tem seus altos e baixos, mas perdura até os dias de hoje. Mas ele não é um jogo focado em um multiplayer massivo como era Gumball. A mágica do Gumball é que o jogo era muito facinho de você aprender. Porém, muito difícil de você masterizar. Aqui nós tínhamos os mobiles, que eram os carrinhos do jogo. E que a gente tinha uma seleção de vários deles. Cada um possuía ataques diferentes, defesas melhoradas, formas mais difíceis ou mais fáceis de jogar. Alguns, por exemplo, eram muito mais difíceis de você acertar o tiro por causa da diferença de vento. Alguns eram muito mais afetados. E era muito mais difícil você masterizar esses carrinhos. Porém, quando você acertava, o dano era absurdamente incrível. O Gumball meio que já pegou inicialmente a galera lá nos meados de 2004, 2005. E fez um sucesso estrondoso no Brasil. O jogo era muito simples, é muito tranquilo de jogar. Basta você apertar e segurar, carregar a barra, ajeitar a sua mira e pronto, você atirou com o bonequinho. Além disso, era só treino e prática para ficar bom. O jogo também possuía o vento, que ia em várias direções e mudava a força do seu tiro. Depois foram adicionados tornados, onde mudava a trajetória do tiro. E os satélites, que ajudavam no dano. Quando algum satélite estava ativo, por exemplo, o dano era muito maior quando você acertava o seu adversário. Bem, mas tudo bem, talvez seja nostálgico não tão para você o Gumball. Se você é o cara que nasceu um pouco depois, no começo dos anos 2000, por exemplo, eu tenho 28 hoje. Mas se você é um cara que tem 22, muito provavelmente você não pegou, talvez, a época do Gumball. Mas tu pegou a época do Diddy Tank. Que foi outro jogo que surfou muito na onda do Gumball, no sucesso do Gumball. Mas que, naquela época, para quem jogava Gumball, o Diddy Tank não era a mesma coisa. E tinha aquele preconceito que ele era um jogo de navegador. Mas aquilo foi genial, porque agariou muito público na época. Enfim, mas não era só disso que era o Gumball. Não era só um joguinho de avatares dando tiros. Por exemplo, você tinha os levels do Gumball, que era algo extremamente único para o jogo. No jogo, você começava em diversos níveis, mas não eram numerados. Level 1, 2, 3, como a grande maioria dos jogos. E sim eram ícones. Então, o jogador mais básico, assim que você começava o Gumball. Você começava como pintinho. Pois é, tinha um íconezinho de um pintinho. Inclusive, tinha meio que um emoticon na época. Que você usava o cedilha e o sinalzinho de maior. Que era para desenhar meio que um desenho de um pintinho no jogo. E isso era muito usado para as pessoas que eram meio que noobs. Você podia não ser pintinho, mas quando tu perdia para alguém. O cara ia lá e mandava o cedilha e o negocinho maior, sabe? Isso daí era meio que o equivalente ao GG Easy de hoje em dia. E aí você ia evoluindo. Você pegava os machadinhos, o martelinho de madeira. Você evoluía para os machadinhos. Até chegar nos que eram considerados os melhores jogadores. Que eram os cetros. Vinha para os cetros de safira, cetro de rubi. E tinha os dragões, sendo o último dragãozão de prata. E o bisonho. Porque, tipo, você pegar esses levels não era só você jogar muito. E eventualmente você ia evoluindo, não. Quando chegava nos cetros, por exemplo. Existia um número limitado de pessoas que poderiam ser deste level. Então você tinha que superar os jogadores que estavam ali. Meio que para você entrar naquele ranking. E aí nos dragões o negócio ficava mais bizarro ainda. Porque os dragões eram os top 20 jogadores do jogo. Então você tinha, por exemplo, o dragão azul. Que era entre o jogador número 6 ao jogador 21. Com melhor pontuações no jogo. E o dragão vermelho. Que era o top 5 basicamente jogadores. E tinha o dragão de prata. Que era o único jogador que alcançava esse nível. E era considerado, óbvio, o melhor jogador de gambaldi. E isso era muito status na época. Tão status na época que rendeu uma matéria no fantástico. E não por causa dos status. Porque conseguiram, de alguma forma, descobrir quem era esse top player. Esse dragão de prata na época. E armaram uma armadilha para ele. Chegaram. Colocaram uma menina numa webcam. E marcou meio que um encontro para ele. Na verdade era um sequestro. Tudo isso para roubar a conta do cara, velho. Na época, isso ocorreu mais ou menos em 2008. E a conta dele poderia ser negociada de 15 mil para mais. Há 15 anos atrás, 15 mil era muito mais grana do que no dia de hoje. Então, sim. Isso rendeu uma tela no fantástico na época. Foi bizarro. Porque o jogo era muito popular, velho. Aí você não tem noção. La Firma é o nome de uma gangue de internet. Formada por jovens de classe média. Que ameaçava e roubava jogadores deste game. Um dos mais conhecidos da rede. Bem, a gente teve depois do Toys Hammer. O lançamento do World Champion. Que foi o WC, como muitos chamam. Que foi considerado ali a melhor época do Gumbald. Porque aqui tiveram adições bem legais. Como reformulação do menu. Onde o menu ficou muito melhor que o menu da primeira versão. E também a adição de dois novos mobiles. Que foi o JFrog. Que é o sapinho que corta uma gosma no chão. E ela cola e vai rolando até acertar o alvo. E também o Tratorzinho. Eu sempre esqueço o nome dele. E eu não jogava muito com ele, não. Também tiveram a adição dos satélites. E a gente precisa falar dos avatares deste jogo. Porque o Gumbald. Pelo menos no jogo que eu joguei. Foi o primeiro jogo a adotar um sistema de monetização. Usando skins. Como são em muitos jogos no dia de hoje. No Gumbald, por exemplo. Você tinha diversas skins que você podia comprar. Essas skins te davam um pouco mais de status. Um pouco mais de ataque. Mas, calma lá. Que isso não tornava o jogo pay to win. Nessas skins você podia alugar elas também. Então você podia comprar elas por 15 dias, por exemplo. Uma semana, se eu não me engano. E eternamente. Só que eternamente. Para você comprar a skin é um negócio extremamente caro. Existiam várias skins icônicas. E uma delas que eu mais gostava. E que eu nunca tive porque eu não tinha dinheiro na época. Era a skin do Napoleão. E para mim aquela skin do Napoleão. Era o status do negócio. Claro que tinha skins mais caras. Mas aquilo era absurdo. Mas como eu falei. As skins elas davam meio que um atributozinho. Uma vantagenzinha. Para o personagem que estava jogando. Controlando o carrinho. Mas o jogo tinha uma solução para isso. Porque existiam diversos servidores no jogo. E um desses servidores. Era chamado de Avatar Off. Era um servidor que você podia usar o Avatar. Mas os efeitos não eram aplicados. Ou seja. Era a pura e clássica forma. Da skin. Dos jogos de hoje. Funcionando no Gumbald. E era essa a principal forma de monetização do jogo. E aí. O WC foi a época mais popular do Gumbald. Mas também foi a época em que mágica. A gente teve um dos grandes problemas do jogo. Que eram os trapaceiros. Os hackers no jogo. Nessa época o negócio ficou tão popular. Que eu acho que era uma competição de qual jogo. Tinha mais cheaters. Se era o Gumbald. Ou se era o Grand Chase. E depois aquele Combat Arms lá. Entrou na Junto também. Mas isso daí foi um pouco depois. E os hackers do Gumbald. Iam de hackers. Aqueles clássicos. Onde era o clássico em bot. Que você marcava o inimigo. Ele te mostrava a força. E a trajetória certinha do tiro. Então você não errava tiro basicamente. O que deixava os jogadores muito frustrados. Mas em muitos casos. Às vezes era difícil identificar. Principalmente nos elos mais altos. Porque os elos mais altos. Os levels mais altos. As pessoas jogavam melhor. Então tinha os caras que acertavam. Tirou outro. Erravam. Tirou outro. E dava aquela disfarçada. E era muito difícil em um game. Conseguir pegar esses caras. O que acabou inundando o servidor com cheaters. Mas antes o embote fosse o único problema. Porque no Gumbald. Existia uma parada. Que se chamava Double Kill. Que era quando você por sorte conseguia eliminar. Dois inimigos de uma vez só. Era algo que era bem raro de acontecer. E tão raro de acontecer. Que quando isso acontecia. Aparecia gigante na tela do servidor. O jogador X fez Double Kill. E isso era divulgado por servidor inteiro. E surgiu um cheat disso. Porque o Double Kill dava muito ponto para o jogador. Muito GP. Que era a moeda do jogo. E quando você fazia Double Kill. Você ganhava muitos bônus disso. E surgiu um hacker disso. Que todo o hit que você dava. Não importa se isso era Double Kill ou não. Você ganhava Double Kill. E você ganhava muito ponto. E o engraçado é que isso era divulgado no servidor. Então no servidor você tinha tipo. Jogador X, jogador X, jogador X. O mesmo jogador toda hora. Fazendo cinco Double Kill seguido. Era muito fácil de banir os caras. E o game não bania véi. Depois de um tempo. Surgiu um que você conseguia mudar o nome que aparecia lá. Aí já era muito mais difícil de descobrir. Mas era um jogo que eu não entendo porque não combateu os hackers. Porque tinha muito hacker que era visivelmente fácil de achar. Bastava o GM ficar online olhando a lista de Double Kill. E isso não acontecia. Não sei por que raio de motivo. Talvez os hackers movimentavam muito o servidor. E dava dinheiro. Eu não sei véi. Mas isso daí foi um dos grandes problemas do Gumbald. Mas não foi o principal motivo de fazer o jogo morrer. E a partir de agora. Nós chegamos no começo do fim do Gumbald. Onde ele começou a ser estragado. E nós chegamos na Season 2. Pois é. Antes os nomes não eram por Seasons. Era um nome diferente. Thor Hamels. World Champion. E aí eles nomearam com Season 2. Que foi onde o jogo começou a desandar. E a maioria dos jogadores de Gumbald abandonaram nessa época. Enjoaram do jogo dessa época. Ou ficaram extremamente insatisfeitos com o jogo nessa época. O jogo adicionou novos avatares. Mas. Tinha um probleminha. Esses novos avatares agora. Eles eram pagos. Então você tinha que pagar para ter esses avatares. Mas. Entrou outro grande problema. No Gumbald original. Você tinha os itens. Os itens você selecionava no menu antes de começar o jogo. Né. Você tinha aquela variedade de itens. Vou fazer uma. Vou fazer um paralelo aqui. Sabe o Ignite. O Smite do LoL por exemplo. Então era mais ou menos isso. Você escolhia qual item você queria e você usava. O mais usado por exemplo. Era o item que você podia dar tiro duplo. Então você tinha três itens que você podia usar durante aquela partida. E um deles era o tiro duplo que você usava. Quando você estava com a mira bem certinha no cara. E não de forma arriscada né. Mas aí o jogo adicionou o tal do item 2. E aí começou o problema. Porque o item 2 eles eram pagos. Na verdade você conseguia com moedas do jogo. Mas era muito mais difícil. E eles acabavam rápido. Porque eram itens consumíveis. E você podia usá-los na partida. Ou seja. A galera que tinha mais dinheiro para pagar. Tinha sempre itens 2 à disposição. O que dava uma clara vantagem aos jogadores na partida. E aí foi quando começou a decadência. Porque o Gambaldi até então. Ele não tinha nenhum elemento de pay to win. Todo mundo podia jogar. Mesmo sem pagar. De forma igual e subindo o rank. E a partir do item 2. O negócio desandou. E desandou bastante. Os jogadores tentaram contornar isso daí. Na época. Colocando salas descritos sem item 2. Por exemplo. No título. Mas isso não garantia nada. Porque o cara podia entrar. O cara não ia usar item 2. Mas o cara que entrou na sala. Ia aproveitar dessa situação. E ter uma vantagem. Para querer subir o seu nível. Inclusive tinha um item 2. Por exemplo. Que dava mais defesa. Mais ataque. Por aí vai. E alguns deles. Eram ativados. Sem o jogador ver. Então você. Por exemplo. O item que dava mais defesa. Você podia ativar. Mas o jogador não sabia. Que você ativou. Até porque. Não faria sentido. O jogador saber. Se não. Ele não ia te atacar. Ele ia focar em outro jogador. Por exemplo. Esses item 2. Começou a fazer a galera. Que gasta dinheiro. A ficar um pouco mais a frente. Ali. Bem mais a frente. E aí. Começou a satisfação dos jogadores. Por causa do item 2. Por exemplo. Um dos sites mais populares. Que disponibilizavam. Cheats pago. Por gambaldi. Porque tinha os gratuitos. Tinha os cara que pagavam. Por isso. E eram os negócios mais refinados. Em forma de protesto. Os caras liberaram. Tudo de graça. Para a galera. Então até quem não pagava. Não comprava os cheats. Conseguiu acesso gratuito. E isso divulgou muito mais. Os hackzão do gambaldi. E o servidor lotou. Absurdamente. De hackers na época. E foi tipo. Um bagulho muito insano. Em 2010. O jogo foi. Devolvido. Para softniks. Porque a softniks. Era empresa coreana. E a on game. Linceciou o jogo. Aqui no Brasil. Porém o contrato. Tinha acabado. E a softniks. Não renovou. Com a on game. E aí. A softniks. Mesmo que veio para o Brasil. E falou. A gente que vai gerenciar o gambaldi. Aqui no Brasil. Os jogadores falaram. Opa. Pelo menos agora. Talvez. A gente tenha uma melhoria. Na questão dos hackers. E nessas questões. Dos jogos. Tapete win. Lendo engano. Meus amigos. Lendo engano. O jogo. Só continuou piorando. Daí para frente. Season 2. Season 3. Lançou novos personagens. Novos carrinhos. Mas. Eram carrinhos horríveis. Mal feitos. E os dois que lançaram. Eram pagos. E tinham dois gratuitos. E os gratuitos. Era uma coisa mais horrorosa. Desse mundo. Lançaram avatares. Agora. Muito mais poderosos. Com atributos cheios ali. Que você ficava muito poderoso. Lançou. Formas de você fazer o mobile up. Que era você upar o seu carrinho. Ou seja. Começou que. Quem jogava o jogo. Sem gastar nenhum dinheiro. Ficava para trás. Quem gastava dinheiro. Saia na frente. O jogo. Literalmente. Virou pay to win. Afinal. Gambaios. Era um jogo. Exclusivamente. PVP. Não tinha. PVE no jogo. Então. O jogo. Tipo. De um jogo. Que era. A prática de monetização. Que hoje. É adotada. Pela maioria dos jogos. Para não ser pay to win. E se transformou. Num jogo. Pay to win. A partir daí. O jogo. Decaiu. Absurdo. Na season 2. Já estava. Na season 3. Já era mais o fim. E o jogo. Começou a ser esquecido. Com o tempo. O jogo. Não era mais tão falado. Os outros. Outros. Os jogos. Começaram a aparecer. Como League of Legends. Por exemplo. Que também. Acabou tomando parte. Do público. O Didi Tank. Que foi um competidor. Por um tempo. Que também acabou né. Mas que acabou também. Roubando parte do público. Do Gumball. E o jogo. Só caminhou. Para o fim. Onde o jogo. Meio que faliu. Ninguém mais jogava. Mas hoje ainda. Existe um público. Muito grande. Jogando Gumball. Nos servidores privados. Tem. Acho que o Git. Que é um servidor privado. De Gumball. E eu. Eu fiquei impressionado. Que eu achei o Gumball. Era muito predominante. Do Brasil. Mas existe muito. Outros países da América Latina. Muitas pessoas que falam espanhol. Jogando. Mais que brasileiros até. E eu não sabia disso. Eu fui saber disso. Usando mais os servidores privados. Do jogo. E os servidores privados. Eles são. Da versão. World Champion. WC. Que é a versão clássica. Onde não tinha essas coisas. Essas práticas predatórias. Então. Eles são. Da melhor parte do Gumball. Ainda. E aí. Foi o fim do Gumball. Hoje existe um novo Gumball. Que é o Gumball Mobile. Que eu particularmente. Não me interessei em jogar. Embora dos designs renovados. Ele tenha ficado mais bonitinho. Pelo que eu vi. O jogo não é bom. Ele possui meio que um assistente de mira. Um embote dentro do jogo. Para facilitar. O que deixou os jogadores. Bem frustrados com isso. E os jogadores. Do clássico do Gumball. Não compraram a ideia. Do Gumball M. Que foi lançado para mobile. E ele ficou ali. Também esquecido. E esse. É o fim. De um dos jogos. Mais nostálgicos. De um dos jogos. Mais jogados. Pela população. Desse Brasil. Nas épocas. Nas épocas. Se você tinha PC. Em casa mesmo. Era um dos jogos. Mais dominantes. E. Simplesmente. Por práticas. Erradas. Um jogo. Que poderia. Talvez. Ele está sobrevivendo. Tudo bem. Que tudo tem seu tempo. Tudo passa. Mas. Um jogo. Que numa época. Que a maioria dos jogos. Era P2W. Ele conseguia contornar isso. Hoje em dia. Talvez. Ele ainda sobreviveria. Com novas atualizações boas. Melhorias gráficas. Saber andar no tempo. Saber. Avançar no seu tempo. E manter o seu público. E manter. As suas origens. Ao mesmo tempo. Que consegue. Fazer mudanças. Atuais. Mas. A ganância. Falou mais alto. E no fim. Essa extrema ganância. Levou. Ao fim do jogo. Que. Poderia talvez. Ter lucrado muito mais. Com o tempo. E. É mais um triste caso. Dessas empresas. Que. Tentam. Ao máximo. Monetizar. O produto. E ao vez de criar um produto. Que dure. Longos anos. Eles acabam antes. E a gente tem. Ótimos exemplos. Como League of Legends. Que é de 2009. Até hoje. É competitivo. É pessoa jogando. Porque. Eles nunca. Pegaram. E colocaram. Algo que vai te dar. Vantagem extrema. Numa partida. E se fizer assim. Isso. Iria acabar. No quarto. Como o Gambaldi. Sabe. Então. Esse é o fim. Do Gambaldi. E um dos jogos. Mais nostálgicos. Que eu adoraria jogar. Adorava chegar em casa. E jogar nos anos 2000. E é isso. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo de abraço. Um beijo no popô. E tchau. Tchau.